O amor sempre vence Seu dicionário de clichês Eu já sei do começo ao fim É doce o gosto do início Mas sei que é azedo o fim A porta eu abro pra você O coração falando adeus É tarde pra se arrepender Do que era seu O seu amor venceu, venceu Perdeu a validade Se não cuidou, agora é só saudade Não vem chorar o leite derramado Eu amei certinho, você que amou errado E venceu, venceu, perdeu a validade Se não cuidou, agora é só saudade Não vem chorar o leite derramado Eu amei certinho, você que amou errado Feche a roupa agora Não quero esse amor vencido Pode ir embora Antes não tivesse vindo Seu dicionário de clichês Eu já sei do começo ao fim É doce o gosto do início Mas sei que é azedo o fim A porta eu abro pra você O coração falando adeus É tarde pra se arrepender O que era seu O seu amor venceu, venceu Perdeu a validade Se não cuidou, agora é só saudade Não vem chorar o leite derramado Eu amei certinho, você que amou errado E venceu, venceu, perdeu a validade Se não cuidou, agora é só saudade Não vem chorar o leite derramado Eu amei certinho, você que amou errado Se não cuidou, agora é só saudade Não vem chorar o leite derramado Eu amei certinho, você que amou errado Você que amou errado E vem chorar o leite derramado Eu amei certinho, você que amou errado E vem chorar o leite derramado